Olá estudantes do segundo ano que estão seguindo a influência da mídia na vida dos jovens. Eu sou a professora Fernanda Borges, professora de arte aqui do Centro de Mídias e hoje a gente está começando a nossa atividade 2. É isso. Na última aula a gente fez finalmente a nossa amostra de propagandas, de releitura. Eu e o professor Anderson estivemos junto com vocês conversando sobre algumas releituras e hoje a gente começa a nossa atividade 2. É a nossa primeira aula da atividade 2. Então o que é comunicação publicitária? Então vamos lá? Então o objetivo dessa atividade é que o estudante mergulhe nos estudos sobre o campo publicitário, colocando a mão na massa, na concepção de um produto e na elaboração da sua publicidade. Esse vai ser o nosso produto final e a gente já vai começar a botar a mão na massa aí, turma. Então o objetivo dessas atividades que vão vir a seguir é que a gente consiga construir um mapa mental sobre publicidade. Eu deixei aí para vocês, ó, printa a tela, dois links para vocês estudarem sobre o que é um mapa mental e como utilizá-lo para estudar e o outro é como fazer um mapa mental de forma simples, tá? Então tendo um tempinho, extra sala, assista esses dois vídeos para a gente montar esse mapa mental. Vai ser muito importante no segmento dessa atividade 2, tá, turma? Importantíssimo mesmo. Como que a gente vai iniciar nossa aula? A gente vai iniciar com uma roda de conversa sobre comunicação publicitária. Então, questões norteadoras. Como você acredita que deve ser um olhar crítico sobre os anúncios, por exemplo, o que observar, o que considerar e por quê? Seria interessante se você já tivesse alguns anúncios em cima da mesa, conversando em times ou fazendo individualmente para responder essas questões. Outra questão. O que você conhece sobre o campo publicitário? Tudo que você sabe não tem certo, não tem errado. Tudo que você conhece sobre o campo publicitário, a gente vai ter essa conversa aí. Que veículos publicitários costumam acessar? TV, rádio, mídias sociais, mídia impressa? Nos dias atuais, a gente costuma acessar mais as redes sociais, as mídias sociais, as propagandas que a gente acaba vendo. Mídia impressa, que seriam revistas, jornais, faz tempo que eu também não vejo. Televisão e rádio, também rádio, geralmente eu estou dirigindo no carro, assim, eu estou prestando atenção e acho que a galerinha escuta bastante rádio. E se dentro da questão de ouvir, você escuta aqueles podcasts ou escuta aqueles players de música, tem propaganda? Então, tudo isso aí para a gente começar a prestar atenção. Em que situações se sente convencido pela publicidade? Quando essa publicidade realmente te convence, mesmo quando você não está interessado em comprar? Você nem queria, nem queria comprar uma bota de chuva, mas a propaganda é tão boa, que ela acaba te convencendo, pelo menos a parar para pensar, hum, será que eu vou comprar uma bota de chuva para mim? Então, print na tela, essas são as questões norteadoras de, ó, tem mais uma. O que você sabe sobre o mercado publicitário? Tudo que você sabe, a professora não sei nada, não tem problema, talvez o seu colega saiba, e disso vai puxando um fio condutor e vocês vão conversando. Então, ó, cinco perguntinhas na tela, printa a tela, para a gente saber, começar a se nortear com a nossa atividade 2, certo? Olá, turma. Eu trouxe um, já como é que começa a nossa aula, trouxe um vídeo, a gente assiste, é sobre anúncios publicitários. Depois a gente volta aqui para comentar. Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Na videoaula de hoje, iremos conversar sobre anúncios publicitários. Atualmente, nos deparamos com anúncios publicitários em todos os lugares, como na TV de nossa casa, quando o filme, ou programa que estamos assistindo, faz uma pausa e vai para os comerciais. E também no YouTube, quando vamos assistir a algum vídeo, e este vídeo é interrompido por um mini vídeo com propagandas. Os anúncios publicitários também podem ser encontrados em outros sites na internet, em jornais, revistas, pontos de ônibus. A forma que esses anúncios irão aparecer irá depender do lugar em que se criará este anúncio. Vamos ver um exemplo de um anúncio. O que acharam? Será que dê vontade de comer melão? Já viram algo parecido, como um anúncio com frutas? O título Rei Melão nos faz recordar do filme Rei Leão. Isso também pelas capas serem parecidas. Nesta imagem, vemos também a frase O legítimo herdeiro do trono hortifrute. O que acharam desta frase? Saberiam explicar o que ela quis dizer? E a frase Aqui a natureza é a estrela. Essas frases, considerando também a imagem do melão, são importantes para a criação do anúncio. Elas ajudam o anúncio a parecer mais interessante e criativo, chamando a atenção das pessoas, assim como o título O Rei Melão. A primeira frase faz uma brincadeira lembrando da história do filme Rei Leão. Vemos que o melão é um legítimo herdeiro, relembrando, assim, a trama do filme Rei Leão, com um desentendimento por conta de quem deveria assumir o trono. A segunda é uma frase que possui o valor de slogan. Os slogans são frases de efeitos criadas pelas empresas e marcas de modo a criar algo que faça as pessoas se lembrarem daquele produto ou daquela empresa. Neste anúncio da empresa Hortifruti, o slogan que notamos é justamente este. Aqui a natureza é a estrela, podendo a imagem da estrela nos relembrar a fruta carambola cortada. Vemos que as cores neste anúncio são bem fortes e chamativas. Estes efeitos existem para chamar a atenção de quem está vendo este anúncio. Vimos que ter a atenção das pessoas é algo muito importante nos anúncios publicitários. As letras que notamos na imagem possuem o tamanho devido de acordo com a sua importância, ou seja, de acordo com o que o olho precisa olhar primeiro. Portanto, frases com letras maiores são as que possuem maior importância. E vocês saberiam dizer sobre para que servem os anúncios? Vimos que o material dos anúncios pode estar dentro do tema de materiais para vendas. Por isso, os anúncios são criados para informar as pessoas e atraí-las a adquirir algum produto. Os anúncios devem ser apropriados para todas as idades. Por isso, é muito importante que procurem algum adulto caso se sintam influenciados. Você consegue se lembrar de algum anúncio que te deixou animado, curioso ou que te deu vontade de comprar o produto? Vocês acham que tudo o que está nos anúncios é verdade? Não podemos nos esquecer que a função dos anúncios, além de informar sobre os produtos, é nos convencer a comprá-los. Por isso, precisamos ter bastante certeza se aquilo que está sendo anunciado é algo que precisamos ou realmente queremos. Pois bem, pessoal, nossa aula está chegando ao fim. Ótimos estudos e até a próxima! Isso aí, pessoal. O link dessa aula está no PowerPoint, querendo rever. É muito legal. O que está falando esse vídeo, turma? Ela está falando exatamente sobre cor, tamanho de letra, que as imagens que são colocadas, essa brincadeira, nessa propaganda, no caso, tinha uma brincadeira. Então, como a gente vai começar a trabalhar com esse tipo de material daqui para frente, em anúncio de publicidade, a gente vai criar um produto, já é legal a gente começar a prestar atenção nessas questões, no tamanho da letra, no que já está chamando a atenção, nas cores, na alusão que fez a um filme muito conhecido, só que em vez do leão era o melão. Então, pode ser dessa forma, pode ser de outra. A gente vai começar a assistir vários vídeos sobre propaganda para ter essa atenção justamente para a gente montar o nosso e a gente ter ferramenta aqui dentro para poder trabalhar. Eu trouxe mais um vídeo sobre anúncios publicitários. Vamos lá? Qual que é a diferença de marketing digital, publicidade e propaganda? Vamos lá. Marketing, ele é administrativo, ele é estratégico. Com marketing, você tem, por exemplo, as sequências, as estratégias de venda que você pode utilizar para vender um produto. Marketing significa comercialização. Então, é vender, você ficar satisfeito com o que você recebeu e o cliente também para gerar um ciclo de venda. Ponto. Acabou. Se você sintetizar marketing em uma única coisa, significa relacionamento. Agora, vamos lá. A publicidade e a propaganda é a divulgação propriamente dita. É você trabalhar com outdoor, folder, cartaz, você criar um posicionamento. O marketing, ele é mais estratégico. Ele tem a ver com preço, praça, produto e promoção. Então, é você criar um produto, por exemplo, você precificar ele. O valor dele vai valer tanto porque a embalagem, ele como produto, ele está bem embalado, então ele vale mais que outro. Ele tem um ponto de venda, qual o ponto de venda e como que vai ser a promoção, como que vai ser a divulgação desse produto. Então, é você administrar toda a estratégia de valor pra que aquele produto tenha sucesso. Vamos dizer, por exemplo, que a gente esteja falando de um iPhone que todo mundo viu. Então, é desde a produção tecnológica dele, tem a ver com marketing. Claro que existe vários profissionais. Então, o marketing vai decidir, pô, eu tenho um produto que ele vai matar as dores do cliente. Ele é um celular, que além de ser celular, ele tem um iPod, que é um tocador de música, ele vai solucionar a diversão da pessoa. Além disso, ele é um player de vídeo e além disso, ele é um real browser. Ele é um navegador verdadeiro. Então, você tem quatro produtos em um. Então, você tem um produto com grande valor agregado pra você entregar no mercado. E isso tudo é marketing, porque você criou um produto com foco de venda, de comercialização e baseado num ciclo de vida. Então, a diferença do marketing e da publicidade e propaganda, que a publicidade é uma ferramenta. O marketing tem quatro preços. Preço, praça, produto e promoção. A propaganda, a publicidade, ele tá no último P, que é a promoção. E onde ele entra nas novas mídias? Instagram, Facebook, YouTube, Google Ads, a parte de patrocinado, a parte de orgânico e também o marketing 360, que é você juntar isso e usar as mídias tradicionais. Eu espero que você tenha esclarecido e não faça a confusão que muita gente faz. Muita gente fala que o marketing daquele... acabou de assistir uma propaganda e fala, pô, o marketing é legal. Não, a propaganda é legal. Se ele gerou um ciclo de vida, se a empresa tá bem administrada pra criar essa relação de valor, aí sim o marketing é muito bem feito. Guarda aqui no comentário pra você. Meu nome é Frederico, sou publicitário e te aguardo no próximo vídeo. Até mais. Bom, turma, é isso aí. Eu trouxe esse vídeo pra gente já começar a se familiarizar com essas palavras marketing, publicidade, os quatro P's da propaganda. Tudo isso a gente vai trabalhar mais pra frente. Então, por isso que eu trouxe esse vídeo. É importante a gente já começar a se familiarizar o que que é marketing mesmo, o que que é propaganda, o que que é promoção, o que que é preço, o que que é produto. Por quê? É lógico, é lógico que esse profissional que acabou de falar no vídeo é um super profissional elaborado e eu espero que quem tá nesse nesse aprofundamento vá seguir carreira, né? Então, já é legal a gente já começar a se acostumar mais, mais pra frente. Nós vamos elaborar esse produto e quanto mais ferramenta a gente tiver, melhor. Certo, turma? Então, tô começando já a trazer vídeos com essa linguagem pra gente aí se apropriando aí, tá certo? E trouxe mais um vídeo pra gente assistir e voltar a conversar. Hay gente que se viste no sentido mais literal. Se tapan, se esconden, se ponen ropa porque sí. Se disfrazan de lo que no son ou de lo que quieren parecer. No seas como ellos. No seas como ellos. No seas como ellos. Celebra lo que eres. Demuestra lo que sientes y vístete. Pero vístete de valentía, de personalidad, de actitud. e vístete de ti. Bom, turma, eu trouxe essa propaganda, não é uma propaganda brasileira. Por questões de direitos autorais eu não posso passar qualquer coisa aqui, mas eu achei essa propaganda de roupa. Então, por que eu trouxe essa propaganda? É uma propaganda de roupa que tá falando sobre poder pessoal. Então, o final da propaganda fala vista-te de ti, se veste de você mesmo. Então, é quando você escolhe a roupa da marca, né? Acho que a ideia é vender a roupa da marca. E quando você veste, você é você mesmo. Seja lá quem você for. Se você é um grafiteiro, se você é uma esportista, se de dia você trabalha numa cozinha industrial, se você é estudante, mas em outro período você faz outra coisa. Então, você olhando a propaganda, qual que é a ideia de começar a trazer propagandas pra gente começar a analisar? A princípio, você olha a propaganda e fala, nossa, do que será que é essa propaganda, né? Não parece necessário. Não mostra muito a roupa, né? Mostra uma pessoa se vestindo, mas não mostra mesmo, mesmo a roupa. Mostra mais a atitude. É quando a marca tá querendo mostrar um... vender um estilo de vida. Isso é uma coisa que a gente tem que começar a pensar também. Você vai mostrar direto o produto, você vai querer vender um estilo de vida, né? Através do seu produto. Olha, tenha tal coisa pra pessoas despojadas, pra pessoas livres, pra pessoas jovens, pra pessoas como você, né? Então, já tô começando a trazer esse repertório pra gente começar a conversar justamente sobre essas três coisas. Então, os três vídeos vão falar de linguagens que a gente vai conversar muito, assim, até o final do nosso aprofundamento, né? As linguagens do marketing, da publicidade, visto que a gente vai criar um produto e fazer propaganda. A gente já tem que começar a pensar como que vai ser o público-alvo, o que que eu quero vender, se é estilo, se realmente é um produto pronto, quais os lugares que eu vou fazer o meu marketing, como eu vou... Mesmo que a gente efetivamente não faça, quanto vai custar esse produto? Tudo isso a gente vai fazer juntos aqui. Então, na nossa primeira aula, já tô dando um voo, sobrevoo geral do que que a gente vai ver com mais profundidade daqui pra frente, certo? Então, os links dos vídeos estão no PowerPoint, querendo assistir de novo, vale a pena. E lógico, você aí, que tem mais liberdade, porque pode assistir tranquilamente, pode buscar outros exemplos de propaganda, comparar, né? Num dos vídeos, ele fez uma... fez uma... provocação, né? Se você já... lembra de alguma propaganda que te chamou muito a atenção, se você já comprou por impulso, se é legal vocês estarem discutindo onde geralmente você... O que que você recebe mais? Por exemplo, eu tô lá no Instagram, o que que eu recebo tanto? Por exemplo, eu sou uma pessoa que eu recebo muita propaganda de viagem, como eu gosto de viajar, eu tô sempre vendo, procurando preço, então, óbvio que eu sempre tô recebendo coisas de viagem. E você aí? O que que mais você recebe? É roupa? É comida? Porque você pede muita comida? Já começa a reparar o que que os algaritmos lêem pra você, que já mandam pra você. Qual é a cor dessas propagandas? Qual... Como que é o tamanho da fonte dessa propaganda? Tem imagem? Não tem? As imagens te chamam a atenção? Então, óbvio que quando eu recebo uma propaganda de viagem, é... quando eles mandam uma imagem de algum lugar que eu gosto mais de, eu gosto mais de praia, obviamente, se a praia for, a foto for bem tirada bem muito, eu vou, com certeza, parar uns minutinhos pra dar uma olhada, pra ver se for alguma coisa que eu não gosto, por exemplo, passeio em caverna, eu já nem vou olhar porque eu não gosto, eu não tenho vontade. Então, dentro até do nicho viagens, qual é o público que você quer alcançar? Certo, turma? Então, vamos seguir, é... vamos seguir adiante na nossa... na nossa aula. E aí eu trouxe pra vocês aqui, ó, um link, esse eu não vou poder passar por questões dos direitos autorais, que é Top 5 Comerciais de Automóveis. Você entra no YouTube, tem Top 10, Top 20, de tudo quanto é tipo de comercial. Eu achei esse bem legal, o brasileiro diz que é aficionado por carro, né? Então, tem essas cinco propagandas, tá o link aí, são incríveis, e são engraçadas, são bem feitas, não são propagandas necessariamente nacionais, tá? Mas se você gostar dessa... dessa coisa, Top 5 Comerciais, assim, eu vi propaganda, aí eu vi Top 10 propagandas brasileiras, as mais... tem propagandas premiadíssimas, aí dentro desse Top 20, Top 5, tem propagandas horríveis que falam, nossa, sério, ganhou prêmio. Mas aí você vai lembrar que tem um contexto social da época, né? Por que que ganhou um prêmio na época? Tem propagandas mais antigas, eu sempre tô recomendando que é legal a gente assistir propagandas antigas aqui, e tentar lembrar do contexto, conversar com os nossos pais, com pessoas mais velhas, com os professores, às vezes, se ele lembra das propagandas, porque vai criando repertório pra você, e vai te ajudar na hora da elaboração dessa propaganda e do seu produto, pode ter certeza. Então, dentro desse dia que eu separei esse Top 5 comerciais de automóveis, eu vi vários comerciais, passei, assim, uns 20 minutos estudando, dei bastante risada, é divertido, passa rápido, eu acho que vocês assistirem aí em turma, né? Vê se vocês conseguem ir até a sala de computadores da escola pra assistir em turma, olha, certeza que vai arrancar muita risada, mas também vai dar pra observar bastante. Já que vocês já estão começando a ter esse repertório, vocês vão começar a observar bastante coisa, propaganda que não diz nada, só mostra a imagem, propaganda super, nossa, a primeira propaganda desse Top 5 aí, ela é super, super elaborada, assim, super tecnológica, assim, você nem pisca na propaganda, não é uma propaganda brasileira, tá? Ela acha que tá vendendo um carro japonês, muito legal, vale muito a pena. Assiste, comenta, vê o que você achou e depois manda pra mim e continua assistindo os Top 5, Top 20 aí, tá certo, turma? Então, ó, tá na tela aí, clica na tela e depois dá um clique, né, dá um print, clique não, print, clicar na tela não, dá um print e corre lá pra assistir, certo, turma? Nossa aula já tá quase chegando no final, conversamos bastante, vamos lá, mural da professora, compartilha comigo tudo que vocês assistiram no hashtag CMSP ou no arroba Fernando Underline Maria Borges. O objetivo de desenvolvimento sustentável das nossas aulas é educação de qualidade, trabalho decente e crescimento econômico, consumo e produção responsáveis. Esse aqui é o mais importante, turma, consumo e produção responsável. A gente vai trabalhar bastante com a questão de marketing, de propaganda. Então, assim, tudo que a gente assiste, tudo que a gente vê, a gente quer comprar, eu acho que é, nesse aprofundamento, essa questão do consumo e produção responsável, vai dar uma ampliada na nossa cabeça, né? Tudo que tá escrito, como teve uma provocação de um dos vídeos que disse, tudo que você vê na propaganda, será que é verdade mesmo? Deveria ser eticamente, mas, será que a gente não para pra pensar? Vamos começar a parar pra pensar, nossa, isso aí, não sei não, melhor não, né? Melhor eu pesquisar melhor. Então, quando a gente coloca essa questão do consumo e produção responsável, principalmente pra vocês, quando você for criar propaganda também, começar a criar, pensar nisso, né? Quem que você tá atingindo, né? É a questão do consumo responsável. Eu sei que a propaganda e o marketing são feitos pra vender em alguns produtos, como, por exemplo, o iPhone, em larga escala, de preferência, em larga escala mundial, nós vamos tentar pensar nessas questões do consumo e produção responsáveis, certo? E a habilidade, isso aí é pro professor, habilidade M13, LGG, 301, participar de processos de produção individual e colaborativa em diferentes lugares, linguagem, desculpa, artísticas corporais e verbais, levando em conta suas formas e seus funcionamentos pra produzir sentidos em diferentes contextos. Tá chegando no finalzinho da nossa aula, mas a gente tem mais alguns minutinhos, eu vou pedir pro nosso diretor colocar o último vídeo que ele dá propaganda lá do Vista de Ti Mesmo, eu achei aquela propaganda assim, incrível, vamos assistir ela de novo se der pra passar ela de novo e aí a gente dá mais uma comentada e encerra a nossa aula. Porque eu passei o vídeo, a gente comentou, agora já que eu comentei é legal a gente assistir de novo, repara no cenário, repara se realmente você está vendendo roupa isso mesmo, eu sei que não está em português, mas dá pra entender alguma coisinha, repara na super produção desse vídeo. Bora lá? Tem gente que se viste no sentido mais literal, se tapan, se esconden, se ponen roupa porque sí, se disfrazan de lo que não são ou de lo que querem parecer. Não seas como eles. Não seas como eles. Não seas como eles. Celebra o que és. Demuestra o que sientes e vístete. Pero vístete de valentía, de personalidade, de actitud. e vístete de ti. Olha só, até eu assistindo novamente esse vídeo, escutando com mais calma, com mais clareza, e agora que a gente já conversou, eu comecei a reparar que ele fala sobre atitude, sobre coragem, sobre a gente se vestir, ser mais eu, ter liberdade. Ou seja, obviamente, claramente, esse vídeo, ele está tratando mesmo de liberdade, de estilo de vida, que a gente repara também, como a gente está assistindo esses vídeos, não só para apreciar a estética, mas também para pensar em todo o contexto, aparentemente me pareceu um público-alvo para jovens, pessoas jovens, despojadas, me deu a sensação de ser para pessoas bem-sucedidas, mas não necessariamente bem-sucedidas de grana, mas pessoas assim, que têm atitude, sabem o que querem, e a roupa mesmo mostra muito pouco, o que eu achei muito interessante. Então, é isso. O negócio é esse, a gente assistiu o vídeo uma vez, duas vezes, três vezes, tentar captar o máximo que a gente puder, e você vê, são cenários simples, são jovens, até meio escura, as tomadas, e você percebe assim, que não dá para ver muito bem a roupa, e é uma marca de roupa, não sei se é conhecida lá fora ou não, é o que eu consegui, é para a gente poder realmente analisar. Agora que a gente está nesse aprofundamento, olhar a propaganda, olhar a imagem, sempre analisando qual o público-alvo, quem ele pode atingir, para quem, onde, por quê, porque nós vamos replicar isso nos nossos exercícios, e é muito importante a gente ter pano de fundo, a gente ter ferramenta, e quanto mais a gente assistir, mais a gente discutir o legal, discute com o colega, porque com certeza, às vezes o colega viu outra coisa nesse vídeo, você viu uma coisa, e junto o que vocês viram, e dá para ter ideias excelentes para quando vocês forem fazer a criação da sua propaganda, do seu produto, que é o eixo do nosso aprofundamento aqui. criar uma propaganda, criar um produto em cima do produto, e criar uma propaganda. Bom, a gente vai ficando por aqui, terminamos a nossa aula, espero que vocês tenham gostado, vai se comunicando comigo aí no arroba Fernando, underline Maria Borges, e a gente se vê na próxima aula. Tchau, turma! Tchau, turma! Tchau, turma! Tchau, turma! Tchau, turma!